Olá, meus amores, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades sobre probabilidade? Então vamos lá, continuação do exercício, dos exercícios de aplicação, página 343. Fizemos a 342, vamos continuar agora a partir da 343, livro 6, ok? Vamos lá. Bom, afiaram lápis e borracha, afiaram lápis e borracha, nossa aula é a 43 e a continuação da 42 sobre probabilidade, fazendo agora as questões, os exercícios, continuando os exercícios de aplicação. Então vamos lá, estamos na 343, número 3. Há certos jogos que fazem uso de um modelo de dado que possui 12 faces. Olha só, você já conhecia esse modelo de dado com 12 faces? O tradicional é aquele de 6 faces que a gente está acostumado a jogar, mas existem outros jogos que se utiliza esse tipo de dado, esse modelo de dado. E eles são numerados de 1 até 12. Nesse tipo de dado, a chance de sortear cada um dos números é sempre igual, ok? 1 em 12, cada número. De acordo com essa ideia, complete o quadro seguindo o modelo dado. Então vamos lá. O que se pretende sortear? Está tudo aqui e a chance, a probabilidade de sortear o que se pretende, qual é? Do número 7, quantos números 7 você tem nesse dado? Um só. Tem 12 números, mas só tem um 7, porque vai de 1 a 12. Então a chance é de 1 em 12 números, ok? Em 12 chances, a chance é de 1, de tirar o 7. De sortear um número par. Quantos números pares tem de 1 a 12? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então tem 6 números pares. A chance de você tirar um número par, sortear um número par, é de 6 em 12 chances, em 12 números. Agora um número maior que 3. Quais são os números maiores que 3 que tem aí? Vamos ver? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é a chance? 9 em 12. Um número menor que 11. Quantos números tem menores que 11 aí? Tem de 1 a 10 menores que 11. Então são 10 números. 10 chances em 12. 12, 10 em 12. E um número maior que o 4 e menor que o 9. Quantos números tem maior que 4 e menor que 9? 4, 5, 6, 7, 8. 9 não conta porque 9 não é menor que 9. Então você tem 4 chances em 12 números que existem. 4 em 12. Ok? Próximo. Ainda na página 343. Jorge tem 14 lápis em seu estojo. Todos estão novos e têm o mesmo tamanho. A diferença entre eles está no fato de que 3 são lápis de grafite e os outros 9 são lápis de cor. De acordo com essa ideia, caso ele retire um dos lápis do estojo de forma aleatória, qual tipo de lápis tem a maior chance de que isso ocorra? Qual é a chance, qual o tipo de lápis que ele tem mais chance de tirar? Se ele tirar assim sem ver, sem olhar, ele pegar e puxar um lápis desse estojo? O que tem mais? Lápis de cor ou lápis de grafite? Lápis de cor. Então qual tem mais chance de ser retirado aleatoriamente? O lápis de cor. Página 344. A palavra probabilidade foi escrita em um papel e cada letra foi recortada em um pedaço menor de papel, ficando da seguinte forma. Olha aqui. Pro-ba-bi-li-da-de. Ficou uma parte em cima, uma parte embaixo e as letrinhas bem separadinhas. Todos os pedaços de papel serão dobrados e colocados em uma sacola para que sejam sorteados. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede. Conte, anote quantas letras de cada tipo foram escritas nos 13 pedaços de papel. Então, P de probabilidade. Quantas letras tem P aqui na palavra? 1 E R? 1 O 1 B Quantos B tem? 2 A 2 também L 1 1 I Tem 2 D Tem 2 E Tem 1 Ok Então, vamos para a primeira pergunta. Preencha um quadro e vamos responder a letra B agora. Quais letras tem maior probabilidade de serem sorteadas? As letras que tem duas repetidas, né? Tem mais chance do que aquelas que tem só uma escrita. Então, quais são essas letras? Vamos ver? B A I D Confere? Vamos lá conferir. B A I E D Isso aí. E quais as letras que tem menor probabilidade de serem sorteadas? Acho que só tem uma escrita. P R O L E Então, na letra A É B A I D E na letra Na letra A não, na letra B E na letra C P R O L E Vamos ver? Fica assim. Ok? Ok? Deixa eu tirar o som aqui. A gente tinha esquecido de abaixar. Ok? Então, vamos lá. Para a próxima. Copiaram? Número 6. Na página 345. É a última questão. Último exercício. Aliás, a última questão dos exercícios de aplicação. As bolas mostradas na figura serão colocadas em uma caixa fechada para serem sorteadas. Olha aqui. Todas são iguais em tamanho e massa, exceto na cor. Observando atentamente as cores indicadas, responda ao que se pede. Então, a gente tem aqui duas bolas verdes, três bolas vermelhas, uma amarela e duas azuis. Ok? Se eu estiver tampando aí, olha no livrinho, tá? De vocês. Então, vamos lá. Quais cores de bola têm a mesma chance de serem sorteadas? Quais as cores que têm a mesma chance? O que você acha? Verde e azul. Porque as duas têm a mesma quantidade. Verde e azul. As duas têm duas chances de serem sorteadas. Qual a cor de bola tem maior chance de ser sorteada? Vermelha. Tem três chances. Tem uma a mais do que essas duas aqui. Uma chance a mais. E qual a cor de bola que tem uma chance em oito de ser sorteada? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual que tem uma chance só em oito de ser sorteada? A amarela. A cor amarela. Moleza, né, gente? Então, vocês agora vão continuar os exercícios propostos, que vocês só tinham feito a 345 na aula passada. E nessa aula vocês vão fazer o número oito e o número nove da 346. Moleza. Vocês vão tirar de letra. Um beijo e bom trabalho pra vocês, tá? Até a próxima. Um beijo e bom trabalho pra vocês.